Opa, agora sim, viu? Isso é banca gigante, meu amigo! Chama no talento, papá! Isso é o Chape! Tem o que pensar não, papá! Castelha é Tamazone Motors! O carro da galáxia que tu procura, os caras tem, meu amigo! Com preço e qualidade! Só veículo topado, meu amigo! Ponta de linha! Procura o Castelã, procura o Alaminuta, procura o Tamazone e vai-te embora pegar carro de qualidade com preço, meu amigo! Isso aqui é mais um dos carros do Chape, Tchê! Chama no talento, papá! Quem tira onda na internet e dá o melhor conselho a ele, a loja é a Castelã e Tamazone Motors, meu amigo! Isso é mais um dos carros do Chape! Forte abraço, Tchê!